Atenção senhores espectadores, muito boa tarde. A partir deste momento transmitiremos uma edição especial do Telejornal para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Atenção senhores espectadores, muito boa tarde. Atenção senhores espectadores, muito boa tarde. António Julião, Pedra Filho de Paulo, Delfina, Zabeta e Filena. Atenção senhores espectadores, muito boa tarde. 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 e ninguém, para afegar-me-te-novo. Sobre esta página escrevo o teu nome, em baixados, mais do que o nome, sangue, amor e morte, na rio. Este será tirado no meu peito, que o pegou por quem vive, este nome Rosa e Carlos, por quem lide o seu capítulo. Sobre esta página escrevo o teu nome, liberdade-se. Abre a liberdade, a liberdade, a liberdade. A liberdade, a liberdade, a liberdade, não partir, não revenir e agir. Não aprender, não compreende e aprender. Não saber, não vou, e o poder. Não ganhar, não pagar e E não é trair, é reivindicar e agradecer a liberdade. Não é sensibilidade, é refusar e agradecer. Não é um cadeiro, é um frango e um frango. Não é a fãs, é a sagesse e a louvete. Não é um a-vore, é um devo e um espoir. Não é destruir, é obter e manter. Não é passivo, é se fragil. Não é libertei. Jorge Sena, a cor da liberdade, Alice Monseca, 12º A. Não é de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci. Embora há muito pertença e sempre a verdade vença, qual será seu livro aqui? Não é de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não é de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Lisboa tem suas barcas agora lavradas de armas. Lisboa tem barcas novas agora lavradas de homens. Barcas novas levam guerra, as armas são mal à fronteca. São de guerra as barcas novas, no mar, mandadas com homens. Barcas novas são mandadas sobre o mar. Não há fronteca com armas dos homens. Nelas mandaram meter os homens com a sua guerra. Ao mar mandaram as barcas novas lavradas de armas. Em Lisboa, sobre o mar, as armas novas são mandadas. Mário Cesarini, Estado segundo, poema 20, via Lídia Couto. Não houve nunca, acima do mundo, alegre aventura de um sol militar. Sofía de Melzana Andressen, esta é a madrugada que eu esperava, João Jato. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e complexo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livros habitamos, substância do tempo. Tanto mar, letra e música, Chico Buarque, que acabou por receber hoje, traiu eu o prêmio Camões. Nem que estar sem festa, pá. Fico contente. E enquanto estou ausente, guardo o gravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que alegre os alunos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também que é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente. Manda urgentemente algum cheiro de alecrim. Natália Correia, além de nossas velhas amigas, em novos cantares de amigo, Márcia Panora. Pelos campos primaveris, adiosos de aves e ervas, os soldadinhos gentis, por quem acendemos belas, trazem flores em vez de balas para libertar as belas. Ferocidade ao fuzil, não nos farão mais querelas, os soldadinhos de abril, com cravos de manuferas, trazem flores em vez de balas para libertar as belas. Amigas, com estes unquibes, façamos frescas capelas. É abril, e os soldadinhos, tomando o vício das relvas, trazem flores em vez de balas para libertar as belas. Por estes campos floridos, sobre os ramos das camélias, bailemos para os soldadinhos, que no mês das pastorelas, trazem flores em vez de balas para libertar as belas. Maria Teresa Horta, Mulheres de Abril, António Soto. Mulheres de Abril, somos mãos unidas, certeza já acesa em todas nós. Juntas formamos fileiras decididas, ninguém calará a nossa voz. Mulheres de Abril, somos mãos unidas na construção operária do país. Nos membros, férteis, a vontade e a dica de Portugal, de o povo frio. José Afonso, traz um outro amigo também, Isabel Silva. Amigo, maior que o pensamento, Por essa estrada, amigo, vem. Por essa estrada, amigo, vem. Não percas tempo, que o vento é meu amigo também. Não percas tempo, que o vento é meu amigo também. Em terras, em todas as fronteiras, Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém ouvir-te não queira, Tra-lo contigo também. Se alguém ouvir-te não queira, Tra-lo contigo também. Aqueles, aqueles que ficaram, Em toda a parte, todo o mundo tem. Em toda a parte, todo o mundo tem. Em sonhos me visitaram, Tra-lo contigo também. Em sonhos me visitaram, Traz um outro amigo também. Em sonhos me visitaram, Traz um outro amigo também. Trata-se apenas e alguns a encher-te de um texto em trozo, Digeramente grande para este instante. Quero falar daquela manhã em que o céu cheirava a cravos, Acabado, lavado. Dormi, preferia de tulipas ou de águias, Mas o céu cheirava a cravos, E não se fala mais nisso. De céu e de tejo, percebo eu. É a minha vida. Não sei bem o que se passou naquele dia, Mas assim que o sol bromeu, O céu cheirava a cravos. Vermilhos, Raiados de uma esperança que vinha de todo o lado. As pessoas andavam todas malucas aos saltos. Pareciam um bando de livrinhas verdes. Nós, as gaivotas, Estamos habituadas à loucura de sol. Mas aquela manhã tinha alguma coisa de muito especial. Havia gritos, havia abraços e alguns tiros. Mas não era nada connosco. De modo que dava para mironear, lá de cima, Toda a agitação de esboita, sem grandes riscos, E não levar o churro. Eu tinha onze anos. E sabia pouco da vida. Mas percebi, nesse 25 de abril, Que a guerra ia acabar. E por isso, os meus primeiros pensamentos foram equistas. E já me devo ter safado da guerra. Na avenida da República, A minha avó materna, de janela aberta no quinto andar, Batia palmas, que nem uma louca, Aos tanques que passavam lá embaixo. Uma revolução sem sangue. Que bonito! E a minha mãe mandava para dentro de casa, Ainda não muito convencida de que o regime estava mesmo a cair. A tempo forte. O 25 de abril municiu Camões, em 1975. Confrontos físicos. Reuniões gerais e alunos. Reuniões gerais e estudantes. Cocteios de molotov. Capacetes de mota. Secretarias atiradas do primeiro andar, Para fazer motos. Bailerinos daqueles mesmo de balé, A chorar no ginásio. Enquanto a malta se entretinha a fazer Tarzan, E a saltar de corda em corda. Fui delegado de turma. Demiti-me. Não me envolvi em juventudes partidárias. Não andei a pencar. Saltei várias vezes o múrdo do liceu para a rua, Pois a entrada estava bloqueada pelo popcorn. E não havia aulas. Quarenta anos depois do 25 de abril, As escadarias da Assembleia da República, São o palco simbólico da falta de acesso ao poder. Traucido quarenta anos de passos perdidos, Os portugueses mais jovens Não gostam lá muito da liberdade e a expressão. Faz lá um like, Tira aí um amigo do Facebook. Enfronha o teu rosto no telemóvel onde quer que estejas. No metro, no comboio, a surfar, A bater-me a selfie do teu altérico. Uma gaivota, fumada. Asas de ventre. Coração de ar. Rapesódio de versos. Rapesódio de versos. Oficina de Espírita Criativa. Leituras em grupo. Décimo segundo A, décimo J. As palavras dançam nas mãos das crianças. As palavras dançam no silêncio nesta madrugada. As palavras dançam na canção do ar. As palavras dançam na memória das pessoas. E se, de repente, voassem nos teus olhos duas pombas azuis. E se, de repente, voassem nos teus olhos duas camadas brancas. E se, de repente, voassem nos teus olhos duas esperança. E se, de repente, voassem nos teus olhos chamas de alegria. Cada palavra é um pedaço do universo. Cada palavra é um pedaço de mim e de ti. Cada palavra é um pedaço de união. Cada palavra é um pedaço de revolução. Cada palavra é um pedaço de igualdade. Foi para ti que criei as rosas. Foi para ti que criei a justiça. Foi para ti que criei a nova palavra. Foi para ti que criei a madrugada. Foi para ti que criei esta nova voz. Cria-te-te um país de bondade e de bruma. Cria-te-te um país de liberdade e de sol. Cria-te-te um país de paz e cravo. Cria-te-te um país de esperança. Cria-te-te um país onde em cada rosto há igualdade. Cria-te-te um país de justiça e cantes. Cria-te-te um país de esperança. Cria-te um país pela revolução. Rapessódia alfabética. Aplica Aplica Amiga, aplica e aplica balada apada Camarada, a cantilha amarga Democracia, descomunização, educação Fascismo nunca mais Vai volta, habitação, intervenção, justiça, dignidade, madrugada, nunca, opção, nunca mais. Paz, plano, revolução, 25 de abril, sempre. Trabalhadores, trabalhadores, unidos, venham mais 25. X, 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 X. Elas não sabem que o sol é uma constante da vida, tão concreta e definida. Como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta, em que me sento e descanso, como este ribeiro manso.